Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Leitura Espírita. Eu sou a Jéssica e aqui nós falamos sobre os livros espíritas. Bom, como vocês já viram aí no título, hoje eu vou mostrar todos esses livros aqui que eu li no primeiro semestre de 2022, todos são livros espíritas. E agora que eu já tenho um canal há algum tempinho, eu já percebi que vocês gostam de vídeos assim que aparecem em muitos livros pra vocês irem pegando as dicas aí, né? Então eu espero que vocês gostem desse livro, desse vídeo e eu acho que vocês vão gostar. Mas antes de eu te mostrar as minhas leituras aí desse primeiro semestre, deixa o seu like que assim você me ajuda muito, ajuda os livros espíritas. Se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito, aqui embaixo escrito inscrever-se. Me segue lá no Instagram, que é arroba leitura.espírita, que por lá a gente fica mais próximo. A gente vai conversando, eu vou te mostrando o que tô lendo, te mostro os lançamentos e muito mais. Bom, vamos lá então. Eu separei mais ou menos aí em ordem de leitura, mais ou menos, tá gente? De acordo com os meses, mas não tá assim muito em ordem de leitura não. Mas vamos lá. Ó, eu separei aqui em cima alguns livros que eu li infantil, que eu recebi, né? Esse daqui eu recebi da Folhinha Espírita, que é a Ponte o Muro. Ele é da Boa Nova, de Alamitio e Aline Venâncio. Gente, se você não me segue lá no meu Instagram, lá no meu Instagram tem todas as resenhas de todos esses livros que eu vou mostrar aqui. Eu não trouxe todos para o YouTube, mas lá no Instagram tem tudo. Tô falando rápido, né gente? Acho que é porque eu tô empolgada. Deixa eu falar mais devagar. Gente, agora que eu virei, vocês estão vendo que tem uns livros escondidos atrás de mim, né? Agora eu vou calei meu cenário. Relevelei meu segredo. Sempre tem bagunça atrás de mim. Bom, nesse livro aqui vai contar a história de dois reinos. Um se chamava Reino Não Acredito e o Reino Faz de Conta. Um dia o rei do Reino Não Acredito decidiu fazer o muro para não permitir que ninguém passasse de um reino para outro. E lá no Reino do Não Acredito foi proibida a criatividade. Ao contrário do Reino Faz de Conta, onde a criatividade era estimulada. E a gente vai ver o que aconteceu aí nesse reino onde a criatividade foi barrada. Bem legal, gente. Bem legal para as crianças. Muito instrutivo, muito bonitinho. Eu gostei bastante. Outro livro infantil lindo que eu li também foi do Ellerson, do médium Ellerson Santos, do Espírito, Miha Alfaça, da editora Cementeira de Bênçãos. Aqui o livro se chama O Poder do Amor. É que olha só que interessante. Esse livro aqui, ele é bilingue. Ele está em português, em Xangana, que é um dialeto lá da África, que o Ellerson participa da ONG Fraternidades Sem Fronteiras. Então ele também leva esse livro para lá. E esse livro aqui vai falar de adoção, gente. É a coisa mais linda. Já tem resenha lá no meu canal. Vejam lá. Outro livro que eu terminei de ler, na verdade, esse aqui eu acho que eu comecei no finalzinho do ano passado e terminei no início desse ano, que eu acho, gente. Não tenho certeza. Que é Dom Pedro II e a Princesa Isabel. Uma visão espírita cristã do segundo reinado, de Paulo Roberto Viola, da editora Lorenz. É muito interessante esse livro aqui, gente. A gente vai conhecer um pouquinho aí de Dom Pedro II e a Princesa Isabel. Conhecer como eles eram, né? Como eles agiam. Eu achei muito interessante como mostra a figura de Dom Pedro II aqui, que ele é uma pessoa justa, né? Que tentava ajudar as outras pessoas. Ele ficava sentindo ali com as maldades que ele via. Então é muito interessante. Depois, se quiserem, eu posso trazer uma resenha mais detalhada desse livro, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande, né? Se eu contar aqui a resenha de todos os livros. Gente, esse livro aqui, Shalom Adonai, do médium Ellerson Santos, do Espírito Rabindranath Tagore, da editora Cementeira de Bençãos, entrou para os meus favoritos. Esse livro aqui é a coisa mais linda. E ele é lindo por dentro, gente. Olha só. O que é que tem nesse livro aqui? Tem algumas mensagens. Poema. Não é bem poema. Ou é poema? Algumas mensagens do Espírito Rabindranath Tagore. Pra quem não sabe, o Rabindranath foi um poeta indiano. E quando o Ellerson estava viajando ali no Oriente, a espiritualidade foi editando esse livro pra ele. Gente, é lindo esse livro. Sério. Entrou para os meus favoritos. Gente, esse livrinho aqui também entrou para os meus favoritos esse ano. Eu li ele tão rápido, assim, ele é tão gostoso de ler, que é Nossos Momentos com Chico Xavier, O Homem Chamado Amor, de Oswaldo de Godoy Buen, da Editora Feb e da Editora Ideal. Oswaldo de Godoy Buen, ele conviveu com Chico Xavier, então nesse livro aqui ele vai contar vários episódios que aconteceu quando ele estava com Chico Xavier. É muito interessante. Também já tá lá no Instagram. Li também A Mansão Mal-Assombrada, de Alamitchell. Kuki e Mika em A Mansão Mal-Assombrada, de Alamitchell, da Folhinha Espírita. Gente, esse livro aqui também é lindo, gente. Eu amei. Os personagens são cativantes. Os personagens são engraçados. É uma história muito gostosa de ler aí, ó, para as crianças, né? É lindo, gente. Folhinha Espírita. Eu vou deixar todos esses livros que eu vou mostrando, gente, eu vou deixar aqui embaixo, na caixa de descrição, o link pra vocês irem lá conhecer. Li também O Vôo, da Caivota, né? Eu já tinha lido esse livro antes. Esse livro aqui é o último livro da coleção da Patrícia, de Violetas na Janela. Então eu já tinha lido esse livro antes. Mas eu li ele, eu reli ele mesmo, só pra trazer aqui pra vocês no YouTube. Já tem resenha desse livro aqui. E, né, li também A Casa do Escritor. Esses dois livros são da Vera Lúcia Marinzec, pelo escrito Patrícia, da editora Petit. Li também A Casa do Escritor, que é o terceiro livro de Violetas na Janela. Amei esse livro, gente. Também foi uma releitura. E a primeira vez que eu li, eu não tinha gostado tanto igual essa releitura. Vi coisas assim, que eu não tinha visto na minha primeira leitura. Até porque quando eu li ele pela primeira vez, eu tava começando a conhecer o Espiritismo. E aí quando você lê depois de conhecer o Espiritismo já há um tempo, você tem outra visão, né? Você enxerga coisas que você não via ali no seu primeiro olhar. Li também A Língua que Veio do Céu, organizado por Romarano, da editora Feb e Lorenz, de Espíritos Diversos. Aqui nesse livro tem um compilado de mensagens que falam sobre o idioma Esperanto. Já tem um vídeo aqui no meu canal sobre o Esperanto também. Então se você não sabe o que é o Esperanto, é uma língua internacional e neutra que não está ligada a nenhuma nação, a nenhuma religião. Mas que é a língua, assim, que vai unir os povos. Esse livro aqui, gente, As 5 Vidas de Aurora, também gostei bastante. Ele é de Roberto Silveira, da editora Lorenz. Esse livro, já tem vídeo aqui no meu canal, porque eu tive que trazer ele pra cá. Ele une a ciência e o Espiritismo. É o livro de um psiquiatra que atende num centro espírita e ele pega o caso de uma moça que tinha, que ela foi diagnosticada com esquizofrenia. Ela e a mãe já tinham tentado de tudo pra ajudar o caso dela. Inclusive, ela foi até Chico Xavier, falou com Chico Xavier. E aí, chegou lá pra Roberto. E Roberto vai participar de quatro sessões de desobsessão, depois de conhecer essa moça. em quatro fraternidades espíritas diferentes, com médiums diferentes. E nessas quatro sessões, vão aparecer espíritos ali que pareciam estar ligados à história dessa moça, dessa paciente dele. E ele vai contar essa história. Então, tem o formato mais ou menos de um romance. No começo, ele conta ali um pouco da pesquisa dele, mas depois é a história e parece um romance. Então, é muito interessante, gente. Já tem vídeo desse livro aqui no meu canal. Outro livro que eu li, gente, foi esse daqui, da Brunilde Mendes do Espírito Santo, da editora Lorenz, de Albert Schweitzer. Nesse livro aqui, ele faz parte de uma série Heróis da Humanidade. É um livro que a Brunilde organizou para a juventude, né? Pra elas terem figuras e pessoas para se inspirarem. É bem legal também, muito interessante. Li esse livro aqui também, da Gianna Livrellanis, pelo Espírito Agnel, para sempre irmãos, da editora Letra Espírita. Aqui a gente vai conhecer a história de uma família que o pai dessa família acaba se afastando da família. E aí a gente tem um filho ali que é um filho bom, que ajuda a mãe, que faz tudo. E o outro que acaba se tornando muito rebelde por causa dessa situação com o pai. Ele acha que a mãe tem culpa, né? E aí ele acaba se tornando muito rebelde. A gente vai acompanhar a história dessa família, que também é um romance, uma história emocionante também. Outro livro que eu li foi Além da Cidade dos Ventos, da Tânia Oliveira, inspirado pelo Espírito Eugênio, da editora Lorenz. Muito interessante também. A gente vai conhecer a história de uma moça e as encarnações dela também passadas, mas basicamente, para isso aqui não virar resenha do livro, né? Ela vai encontrar aí a sua alma afim, só que ela já está casada com outra pessoa, mas ela tem a ajuda ali da avó dela, que conhece o espiritismo, conhece a doutrina. Então ela vai desvendando o passado dela e entendendo ali o que ela sente por aquela outra pessoa que ela acabou de conhecer, mas que ela sente que conhece há muito tempo. É bem legal também. Li também o livro Kardec, A Chave para Entender Jesus, do meu amigo Jefferson Vasquez, da editora Letra Espírita. O legal desses livros da editora Letra Espírita é que vem aqui uma carta do autor, gente. Eu achei isso tão legal. Então vem uma carta aqui escrita pelo Jefferson, que é o autor do livro, contando um pouquinho da caminhada dele. E eu guardei aqui também o Priscila Caína, que é o marcador referente ao livro. Quando tem um marcador de livro, eu gosto de guardar dentro, porque eu gosto que combina o marcador com a capa. Mas o Jefferson, ele é psicólogo e aqui ele vai falar assim como o Kardec, toda a lição que o Kardec trouxe, nos ajuda a entender melhor a mensagem de Jesus. É muito interessante esse livro, eu gostei bastante, risquei bastante também. Compartilhei tudo lá no meu Instagram. Ah, gente, li também Moldando Pensamentos do Espírito Miramês da editora Fonte Viva. Gente, livro lindo, né? Aqui a editora Fonte Viva, ela mudou um pouco a linguagem, porque eles atualizaram a linguagem, né? A pedido parece que da espiritualidade mesmo. Então aqui tem uma linguagem mais simples do que os outros livros de Miramês. Mas eu gostei muito, gente. Ah, os livros de Miramês são maravilhosos, né? Mas os capítulos são curtos e vai falando sobre reforma íntima. Olha só isso, Curando Pelo Amor e vai abordar esse assunto, Descobrindo Alegria. Muito bonito também esse livro. Da editora Amy, eu li esse daqui, olha, lançamento esse ano, hein? Aconteceu na Galiléia O Despertar e aconteceu na Galiléia O Nazareno. Esse é o volume 1 e esse é o volume 2. Gente, esse livro aqui nos faz sentir lá naquele tempo. A escrita, eu achei lindo a escrita, assim, nos faz sentir como se a gente estivesse vivendo lá porque descreve o ambiente. É lindo, assim, e a história, gente, não dá vontade de parar de ler. A gente quer ler até o final. Vou deixar assim pra vocês verem as duas capas, né? Como são lindas essas capas. E a gente quer ler até o final, né? É uma história grande, eu nem, acho que eu nem vou contar aqui porque a história é tão grande que se eu contar aqui, acho que eu vou me alongar, mas eu gostei bastante desse livro. Outro livro que também é da editora Lorenz, né? A editora Lorenz traz aí os personagens pra que a gente possa se inspirar e depois de ler esses livros a gente realmente se sente inspirado, né? Que é o livro Francisco de Paula, o Eremita da Caridade da editora Lorenz de Paula e Roberta Viola. Então aqui vai falar um pouquinho da vida de Francisco de Paula e é muito interessante porque o autor também traz diversas curiosidades. Gostei muito. Gente, todos que eu tô falando que eu gostei muito, né? Mas eu gostei muito mesmo. Esse livro aqui, gente, também gostei muito que é Entre Espíritas do autor Wellerson Santos da editora Samenteira de Bensons. Nesse livro aqui a gente vai ver várias entrevistas que o Wellerson faz com diversas figuras aí do Espiritismo. Tem entrevistas bem interessantes, entrevistas com, por exemplo, Raul Teixeira, Richard Simonetti. Eu não conhecia o Richard Simonetti, mas assim, na entrevista ele pareceu que era uma pessoa bem engraçada, né? Também tem entrevista com a Jusselma da editora Fonte Viva, tem entrevista com o Divaldo Franco, então é muito legal esse livro. Pra quem gosta, inclusive, gente, acho que esse livro aqui ele é muito importante para o movimento espírita porque conta vários momentos assim do movimento espírita brasileiro, sabe? Então é um livro, eu achei um livro bem importante pra você que quer conhecer mais o movimento espírita brasileiro. Agora eu vou pegar essa pilha aqui, gente, vou deixar no meu colo que fica mais fácil pra eu não ter que ficar virando. Li Roteiros Mediônicos escrito pelo Yvon de Vinícius Lara, aqui a gente vai encontrar comentários sobre o livro dos médiuns e também sobre a obra No Invisível de Leão Denis e aí os capítulos vão alternando, uma hora é sobre o livro dos médiuns, outra hora é sobre o capítulo do livro de Leão Denis, de alguns trechos, né? Muito interessante, gente, esse livro aqui. Lá da Sociedade Espírita Primavera, eles me enviaram esse livro e eu gostei bastante, muito interessante pra quem tá estudando a mediunidade, hein? Li também esse livrinho aqui maravilhoso que é Travessias e Destino que três espíritos escrevem, que é João Nunes Maia, Bezerra de Menezes e Irmão Camilo, da editora Fonte Viva. O livro foi organizado pelo Espírito Miramês e esse livro aqui tem três, tem quatro livros, né? Uma coleção, esse é o primeiro e agora que eu tô lendo o segundo. Então, provavelmente aí no vídeo do segundo semestre os outros livros dessa coleção vai aparecer. Temos também A Educação Entre Dois Mundos de Vinícius Lara pelo Espírito Cristiano, também da Sociedade Espírita da Primavera, que é um livro para os evangelizadores e os pais. Livro muito importante que vai falar aí da educação dos jovens dentro da doutrina espírita. Também li esse livro aqui, As Meninas da Doutrina, livro lindo, gente, deixa eu mostrar por dentro, olha só. É de Carolina Renz com ilustrações de Camila Renz da Ferns Editora. Quem me enviou foi a Folha Espírita que esse livro faz parte lá do Plano Geek, né? Que é um livro, um mangá ou uma história em quadrinho que a pessoa recebe. Aí aqui vai falar de várias figuras do Espiritismo, mas ele não só fala de várias figuras, né? É contado uma história antes, que eu contei lá no meu Instagram também. Então temos Joana de Ângeles, Amelie Gabriel Fede, temos também Maria de Nazaré, Ivone da Marão Pereira, olha que linda. Livro lindo, gente. Fiquei sabendo também que agora parece que saiu o dois desse livro, né? Li Ave Cristo de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel da Feb Editora. Terminei de ler os romances de Emmanuel e com o meu clube de leitura esse livro, gostei muito, né, gente? Quem não gosta dos romances de Emmanuel? Livro maravilhoso. Já saiu um resenha aqui no meu canal, inclusive. Zaqueu Jesus se tornou em um dos meus preferidos nesse semestre, né, de César Crispiniano pelo Espírito Marie-Sophie da Editura M, também um dos lançamentos da Editura M. Li recentemente esse livro, já saiu um vídeo aqui no canal porque assim que eu li eu já escrevi um roteiro, já gravei, porque esse livro é maravilhoso, gente. Maravilhoso. A gente vai acompanhar Zaqueu, a história dele, da sua transformação e a gente vai aprender muito com ele. Li também Nosso Lar em Versos de Adeus Sonsales da Ferbs Editora em Parceria Feb. Esse livro aqui, gente, é a história de André Luiz que a gente conhece lá no livro Nosso Lar, né, pra quem não conhece, André Luiz desencarna e acorda lá no mundo espiritual num lugar lá muito feio, né, que é um brau e aí ele é resgatado e é levado por uma colônia chamada Nosso Lar. E aí a gente vai acompanhar André Luiz aprendendo as coisas do mundo espiritual, aprendendo aquilo com aquela nova vida dele, né. E aí a gente tem essa história aqui, só que em verso, gente. É lindo. E as ilustrações. Olha essa ilustração aqui. Lindo, né? Olha isso. Amei muito, muito bonito aí o livro também para a juventude. Li também da Folhinha Espírita Chico Bento Além da Vida, que também foi um livro que eu trouxe pra cá. Esse livro aqui é da editora Maurício de Sousa, editora Boa Nova. E... É lindo, né, gente? Olha isso. Chico Bento Além da Vida é da Turma da Mônica, autografado aqui pelo Ala Mitchell. Aí os autores, ó, é Maurício de Sousa, Luiz Funrivas e Alan Mitchell. Gente, olha que lindo por dentro. Essa história é linda. Fiz até um vídeo aqui no canal, não sei se eu já falei isso. Acho que eu já falei. Mas vou deixar aqui o link para vocês conhecerem essa história. Eu deixei esses livrinhos aqui junto, mas eles são Cartas do Evangelho de Vinícius Lara pelo Espírito Estevam da Sociedade Espírita Primavera. Esses daqui são da Feb e Ideal, que fazem parte da mesma coleção. Chico Xavier pelo Espírito Maria Dolores, que é Coração em Vida e Dádivas de Amor. Gente, Maria Dolores é maravilhoso. E aí tem esse aqui também, que é Francisco Cândido Xavier, Escada de Luz, Mensagens e Poemas por Espíritos Diversos. Eu deixei esses livrinhos juntos porque eu li eles, só que eu fui lendo assim, com calma. Eu não li eles direto, né? Cada dia, em cada momento, eu ia abrindo uma página. Esse daqui eu usei, eu fiz o Evangelho no Lar por um tempo, todos os dias e usei esse livro aqui pra abrir, gente. Livro maravilhoso. Vai sair resenha lá no meu Instagram. Ou já saiu? Não, já saiu. Lá no meu Instagram tem a resenha. Esses daqui também já estão lá no meu Instagram. Livros lindos, gente. Mas mostrei tudo. Foram então essas minhas leituras. Ah, tem um livro também que é o Evangelho de Tomé. Esqueci dele porque ele não tá aqui porque ele tá emprestado. Mas tem o Evangelho de Tomé também que eu li. O Evangelho de Tomé é da editora Chico Xavier com a editora Letra Espírita de José Lázaro Borbeg. E é um livro muito interessante, gente. E eu amei também. Tem resenha lá no meu Instagram. Bom, então foram essas minhas leituras aí desse primeiro semestre de 2022. Me conta aqui embaixo o que você já leu aí até agora, esse ano. Não precisa contar a toa se você não quiser, mas conta um aí que você mais gostou pra gente saber, pra gente conhecer, pra gente querer ler também. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui se você gostou de ver as leituras que aconteceram por aqui desse lado. E eu te espero no meu próximo vídeo. Até mais.